Eu amei alguém, esse alguém, eu não amo ninguém Eu amei alguém, esse alguém, eu não amo ninguém Eu amei o sol, eu amei a sua Na vida de um dia, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus Eu amei alguém, esse alguém, eu não amo ninguém Eu amei alguém, esse alguém, eu não amo ninguém Eu amei 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 o sol, eu amei a tua Com a imprenada eu amei o teu na tua Eu amei o sol, eu amei a tua E na imprenada eu amei seu trânsito a tua Eu amei o sol, eu amei a tua E na imprenada eu amei seu trânsito a tua Eu amei o sol, eu amei a tua E na imprenada eu amei seu trânsito a tua